Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esse acabamento de leques, ele foi feito aqui sobre um cesto, né, de fio náutico, mas você pode, claro, adaptar pro fio de sua preferência, pro fio que você mais gosta, tá bom? Então, vem que eu te ensino! Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Lu e eu te ensino crochê. Então, sejam sempre bem-vindos aqui no meu canal. Então, eu tô aqui com esse cestinho, ele foi feito com pontos baixos centrados, e essa última carreirinha aqui, ó, eu fiz pontos baixíssimos pra dar um acabamento, tá? Então, eu vou fazer assim, venho aqui com o meu fio e minha agulha e faço um nozinho inicial, tá? Aumento um pouco essa laçadinha, venho aqui, e eu não vou pegar esses pontinhos aqui da frente, tá? Os baixíssimos. Então, eu vou usar esses pontos aqui, ó, esses vezinhos que tem aqui na parte superior dessa última carreira. Então, eu venho aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, pra mostrar certinho, ó. Eu vou pegar esses de cima. Perceba que o baixíssimo continua ali, tá? Então, eu insiro minha agulha, trago pra frente aqui, esse fio, essa laçadinha que eu fiz, e faço uma correntinha. Agora, eu faço mais duas correntinhas. Uma, duas, tá? Agora, no mesmo lugar, exatamente no mesmo pontinho aqui, eu vou fazer mais cinco pontos altos. Ponto alto, a gente dá a laçada, insere aqui no mesmo pontinho, nesse caso, traz o fio aqui pra frente, ficando com três laçadinhas. Laça de novo, tira duas alcinhas, laça e tira duas alcinhas, esse é o ponto alto. Nós vamos fazer, contando com essas três correntinhas, vão ficar seis. Então, essas são as três correntinhas e mais cinco pontos altos no mesmo lugarzinho aqui. Então, vamos lá. Pronto, ó. Fiz seis pontos, contando com esse, tá? Contando com essas correntinhas. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, ok? Agora, eu localizo aqui, é, observando essas, esses vezinhos que tem aqui, que a gente tá pegando aqui, né? Não o dos pontos baixíssimos, esses aqui, tá? Que é na parte superior da última carreira de pontos baixos centrados. Eu venho aqui, ó, e vejo, eu conto assim, ó, um, dois. No terceiro, eu faço um ponto baixo. Então, eu insiro aqui minha agulha, pegando essas duas alcinhas aqui do ponto. Laço o fio e trago aqui na frente. Laço de novo e tiro as duas laçadinhas, fazendo um ponto baixo, tá? Agora, eu dou uma laçada de volta. Pulo de novo duas correntinhas e venho na terceira. E vou fazer mais cinco pontos, cinco não, seis pontos altos. Então, eu fiz um, dois, três, quatro. Cinco. Todos esses seis pontos aqui estão no mesmo pontinho de base, tá? Então, eu, de novo, pulo aqui, localizo bem aqui. Pulo um, vezinho, dois, venho no terceiro e faço um ponto baixo novamente. Tá? E assim vão ficando esses, esses likezinhos. Então, novamente, eu venho aqui, dou a laçada, venho no terceiro vezinho, ó. Pulo dois, venho no terceiro e faço mais seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. No mesmo lugarzinho. Pulo duas correntinhas, venho na terceira. E faço um ponto baixo. E eu vou seguir fazendo assim por toda a volta e já venho mostrar como que eu faço aqui o fechamento dessa carreira de leques. Então, fiz o último leque aqui com seis pontos altos. Novamente, venho aqui, um, dois. No terceiro, faço um ponto baixo. Tá? Agora, deixo aqui minha agulha de lado. Deixo um espaço aqui no fio e corto pra gente fazer esse fechamento aqui. Então, eu tiro esse fio aqui. Tiro a agulha e puxo esse fio aqui, tá? Agora, eu venho aqui, ó, na primeira correntinha aqui de cima desses pontos altos, né? Que aqui, ó, são três correntinhas nesse de cima aqui, ó, da carreira. Insiro minha agulha aqui. Levo esse fio lá pra trás. E da onde ele saiu aqui, ó, ele vai voltar. Então, eu insiro aqui de trás pra frente a minha agulha. No meio aqui, da onde ele saiu, e levo ele lá pra trás. Agora, eu só escondo os pontos aqui atrás e tá pronto o meu acabamento do meu cesto. Tornando ele bem diferenciado e bonito. Então, ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não esqueçam de me deixar o like pra eu saber que vocês gostaram. E o feedback nos comentários. Me conta aí o que você achou, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.